E aí galera, tô aqui hoje pra fazer primeiras impressões e já é o segundo pedal que eu faço com a Rino Calibur Uma bike road de entrada Galera, a Rino, ela oferece bicicletas principalmente pra quem quer fazer um rolê mais recreativo E pra quem não quer gastar muito e quer começar no esporte Pra entender, pra pegar o feeling e pra depois mudar de equipamento Investir horrores em equipamentos de ciclismo E os caras da Rino, eles oferecem bicicletas para todas as idades Masculino, feminino e bikes de entrada Então, a partir de 2 mil reais você consegue comprar bikes dos caras pra poder fazer um pedal de fim de semana Pedalar na ciclovia, pedalar na hora da praia Dá pra fazer um rolê de mountain bike leve, dá pra fazer Eu já fiz, inclusive, com uma bike deles E hoje eu tô com a road de entrada deles, modelo Calibur Já é uma bike bem honesta, com um peso bem legal Chegando aí nos 10,5 kg Uma bike de entrada, todo alumínio Já é um peso bem legal É 18 velocidades, ou seja, eu tenho 2 coroas na frente Tenho 9 no K7 atrás Ela vem com pneus 23, mas existe a possibilidade de colocar pneus até 28 Já fiz aqui a medida, então a gente consegue fazer isso Ela é uma bike realmente pra iniciante Por quê, galera? Tem muita gente que reluta ainda no speed, na road Porque ainda é caro as bicicletas E a pessoa tem um pouco de bloqueio Então, se você tem uma bicicleta 10 no modo recreativo Pra depois ir pegando o gosto É o meu conselho Eu tô aqui rodando, já tem uma meia hora na ciclovia É um lugar relativamente plano aqui da cidade É onde a gente fazia nossos treinos de pelotão e treino de intervalado E também tem um topzinho aqui da igreja A igreja tá desse lado Onde a gente fazia os nossos treinos de intervalado Então, eu tô fazendo o pedal nessa bike aqui Já é o segundo Pra passar esse feedback Primeiras impressões pra vocês Que tá afim aí de começar Ou quer apresentear alguém Esposo, esposo, filho, filha A entrar no ciclismo E logicamente já com uma bicicleta bem boa O que eu mais gostei nessa bike É que ela tem, cara, bons acabamentos, né Os caras da Rino dão uma preferência pra isso O que eu mais gostei dessa bicicleta É que ela já vem com freio a disco É um freio a disco mecânico Fácil ajuste É uma bicicleta bem simples Manutenção baixa O câmbio é fácil de regular Eu mesmo regulei em casa Deixei ele fino Regulei o freio O bom de não ser uma bicicleta tão moderna Cheio de imperectada, como a gente diz É fácil de mexer Você consegue fazer os ajustes Você mesmo Que não precisa gastar horrores com manutenção Então a ideia realmente é essa Ter uma bike mais simples Uma manutenção mais simples E gastar menos E eu vou fazer meu pedal aqui agora E vou dando meu feedback pra vocês Valeu! Vamos lá falar um pouquinho aqui do meu feeling Pedalando na bicicleta, né Eu coloquei a minha sapatilha de mountain bike Então eu coloquei o meu pedal de mountain bike Também na Calibo Primeira impressão, cara Eu ajeitei o guidão Deixei ele aqui O mais ajeitado possível Não fiz fishing na bicicleta Nem nada Mas já conheço mais ou menos Como é a minha biomecânica aqui E ajustei Um pouquinho, né Eu a única coisa que eu faria De mudança nessa bicicleta Eu trocaria o guidão Que é um guidão muito grande Grandão, né Então a pegada fica muito longe Eu não sou um cara pequeno Na real, né Tem uma estatura média aí Um 76 Mas se for uma pessoa menor Por exemplo Acho que sofreria um pouco Então eu trocaria o guidão O guidão é uma coisa muito barata Faixa aí de 80, 120 reais Você já consegue comprar um guidão Um pouquinho melhor que esse Com um grau Uma curvatura melhor Uma pegada um pouco melhor Então eu farei essa única modificação Na bike Se eu fosse andar com ela Bastante tempo Do mais, cara A marcha Olha só Ela tem um ponto aqui Aonde eu desço ela Deixo ela mais pesada É onde eu tô com o dedo aqui E aqui na orelhinha É onde eu deixo mais leve Então Bateu aqui A marcha troca E desse lado eu mudo pro coroão Ou mudo pra coroa menor Aqui na frente Que são duas coroas Então Tem funcionado bem aqui Troca de marcha Dá uma acelerada aqui Olha só Troca de marcha aqui Ela Tá respondendo bem Então Aceleradinha Vambora É uma bike bem boa Bem gostosa Pelo menos aqui no asfalto bom Tem algumas imperfeições Mas Uma rolagem boa Os freios a discos Funcionam Razoavelmente bem E é fácil de ajustar Isso que é bom É tudo via cabo Chave simples Não tem nada complexo Então É facinho de ajustar ele Qualquer mecânico vai conseguir Fazer um ajuste legal Tanto nos freios Quanto na marcha Tá Então Igual eu tô fazendo hoje Acho muito legal Essas opções Que tem no mercado Eu sempre tento mostrar Aqui no canal Vários modelos Várias marcas E também Faixas de preço Porque eu sei Que esse esporte nosso É um esporte bem caro Tem muita coisa cara Mas também tem muita coisa boa E barata Então essa é a minha dica de hoje A Rino Calibur Eu vou deixar aqui na descrição O link Direto Pra compra dessa bicicleta E também Sigam os caras no Instagram Eles sempre postam Novidades Lá no Instagram deles Tá tudo Aqui na descrição Valeu gente Um abraço Fui